É pessoal, toma aí, essa é a minha casa Vou dar uma arrumada aqui na cama Levantei cedo hoje, não deu nem tempo De ajeitar aqui o barraco ainda Acho que hoje eu vou afilar um almoço, hein? Ou vou ter que pagar um almoço, hein? Uma amiga minha que mora aqui perto em Roca Salles Falou que vai vir aqui na hora do almoço Pra nós almoçar, mas ela não falou em pagar não A Noemi Becker Né, Noemi? Passar um marzinho aqui Precisa de uma faxineira, meu Deus do céu Tomar um gardenal Tanto de laque pra dor nas costas Não, pessoal, é isso aí O caminho tá muito sujo, tem que dar uma geral Minha casa aqui não tá fácil, não Tem uma máquina, ó Essa aqui é da minha filha Mas não mexo muito com ela, não Só pra tirar foto e ir muito longe Dela é boa por causa do zoom Nossa, tá muito bagunçado É isso aí Vida de estradeiro é isso, meu Deus do céu